A próxima etapa do avião, então, vai ser a parte traseira dele ainda, ok? Agora a parte de cima, então é o seguinte, ó, vou pedir para vocês exibir a vista superior do avião, para que vocês também editassem ela. Vou selecionar a ferramenta linha de centro e vou dividir, cortar o meio do meu avião, desde que esse ponto de partida ou final não fique amarrado no ponto médio, né? Não tem nenhuma relação com uma das linhas que já estão desenhadas aí. E vamos contar aqui, ó, 460mm dessa linha até a frente do avião, tá certo? Confirma esse esboço, espera um pouquinho, confirma o esboço. Agora, com uma referência no plano superior, eu vou criar em geometria de referência um plano cópia, em grau de 175 graus, tá certo? Só que tendo como segunda referência essa linha que a gente acabou de criar. Então, olha só. Pode confirmar daí. Feito isso, agora eu vou criar uma cópia desse plano, uma cópia paralela a ele, de 77mm de distância. Confirma também. Ok? Vou exibir aqui, ó, a vista lateral do avião. Vou selecionar o plano direito. Vou pegar a ferramenta linha, partindo desse ponto aqui, ó. Eu vou desenhar um perfil do meu avião, olha só. Vou selecionar o plano cópia que eu criei, daquele plano em grau, com esse ponto final, e vou deixar coincidente. Ok? E também vou deixar tangente ali neles. Então, duas relações. Coincidente e tangente. Deixa eu encurtar aqui um pouquinho mais. Isso aqui tem que ser manual, tá certo? Mais ou menos assim. Deixa eu encurtar essa tangência aqui debaço. Vai ser melhor pra ajeitar ele. Mais ou menos aí, ó. Confirma. Pega uma vista frontal. No plano frontal, a gente vai abrir um esboço. Ferramenta linha, partindo daquele ponto lá de cima, ó. Desenhe uma linha até a origem. Até a origem. Confirma. Confirma. Ok? Feito isso, eu vou selecionar essas duas linhas, esses dois esboços que eu acabei de criar. Menu inserir, curva, projetada, esboço em esboço. Confirma. Novamente no plano direito, vou abrir um esboço. Ferramenta linha, partindo agora desse ponto final aqui, ó. Uma linha reta. Vou selecionar aquele plano cópia em grau com esse ponto da linha, coincidente. E aqui eu vou fazer com que ele siga mais ou menos o perfil de desenho do avião. Confirma. Depois no plano frontal, abro um esboço. Busco pelo esboço que eu utilizei aqui na frente, ó. Converto ele em entidades. Confirma. Seleciono esses dois esboços aqui, ó. Inserir, curva, projetada, esboço em esboço, confirma também. Olha aí. Agora, nesse plano cópia do plano em grau, a gente vai abrir um esboço. Ferramenta linha de centro. Vou desenhar uma linha que vá desse ponto aqui até aquele. Esse ponto com essa curva, eu vou mandar perfurar. E esse outro ponto com aquela curva, perfurar também. Vou deixar uma vista normal lá, pra ela ficar... Deixar o plano de frente pra mim. Vou selecionar spline. De ponto a ponto. Vou dar um ESC. Vou distorcer minha spline. É a mesma situação dos outros, ó. Com a linha de centro, vou desenhar uma linha horizontal e uma vertical. Vou tangenciar essa spline com essa linha vertical. Vou colocar aqui uma medida de uns 10 milímetros. Deixa eu deletar aqui. Deixar essa tangência e colocar essa medida antes de deixar a tangente. 10 milímetros. Tangente aqui. Deixa eu deixar a tangente aqui em cima, tá? Essa linha vertical com spline, vou mandar espelhar. Vou confirmar. Ferramenta esboço 3D, só vou desenhar um ponto naquele canto. Confirmo também. Vou ocultar essa vista lateral do avião. Vou selecionar o superfície por loft. E curva as guia, as duas curvas que a gente criou. Confirmo. Pode ocultar daí essas duas curvas também. Pode mandar salvar. Obrigado.